Não é assim? Calma aí, calma aí, isso aí já é palhaçada, isso aí é inventado pela tua geração aí, aqui... É o que eu vejo nos TikTok, né, o que vocês falam aí dos meus baile? Amigo, o que é isso aí? Ah, tu tomou baile de todos os lados, velho, não vai ter x1, viu? Não vai ter x1. Não é que é x1, não treme. Cara, é que esse aqui, o Agas, tremei as alturas, velho. Olha lá, ele foi dar uma passada ali no meio dos topos, tomei sete capas, mano. Eita porra, viado. Tem um full esquerdo aqui, viado. Não dá nem pra trocar o... Deixa o cara aqui, velho, que ainda só feita... Entendi nada. Tirito. Tirito. Já morreu, Tirito. Poxa, não, treme as alturas. Tá trancando, viu? Tá bem, Charadeg? Ah, nem tu que nada. Eu te errei. Duas balas no pente. Eu mesmo, papi, eu mesmo, papi. Já vem, já vem, já vem. Neles porra. Nãosancio. Tirito. Não, mas eu ainda. Tá trancando ali todos. Ah, pare de ser malanganho aqui, viado. Que que esse cara aqui, rapaz. Pare de ser malanganho. Nossa, viado. A minha mira tava na tua cara, eu acho que eu não ia acertar, porque ela tá pra cima. Hora de resolver de novo, hein. Os... Sim. Tá com muito medo que o papo é reto. Eita boa! Olha a charada! Ah, você vai se franca, papi. Cara, eu tô tendo estressado. Como foi isso, velho? Salve aqui, salve aqui. Salve, meu mano, deixa eu ver das 9. O cara tá de fuma x, velho. Eita, pô, quase eu finalizo. Quase, velho. Vou ter que salvar meu parceiro também, velho. Vou deixar passar. Não vai salar, porque vai tá aqui, velho. Não vai não, né? Meu amigo, você vai se trancar mesmo, papi. Vai ficar preso aí pra sempre, então. Eita, pôrra! Opa! Triple kill! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos com o meu emulador, vieta, por onde? O que é isso? Eita, pôrra, pôdeu. Morri mesmo. Como é o quê? Ah, não. Não dá, viado. Não dá, viado. Eita, se eu tivesse acerto essa bala, meu Deus do céu, ia ser. Ai, mano. Tem se tá passável. Mano, já reiniciou o PC. Mano, mano, rola aqui, velho. O que é que tá acontecendo, mano? Deixa eu ver se eu tenho. Olha aqui, viado. Mano, você lembra aquela vez que aconteceu e já reiniciou o PC e começou a baixar? É o Fire, é o Fire ou... Fire? Aham. Deixa o mano rolar, Fire. Tô vendo, irmãozão. Abre... Fecha isso daí, viado. E abre o Riot Client. Não abre o Valorant. Abre o quê? Abre o Riot Client lá. Não abre o Valorant. Abre o quê? Abre o quê? Riot Client. Aí, ó. Conecta. Toma a conta aí, pop. Não, a lega nem diminuiu. É, ele já chutou. Ah! Valeu! 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 Temos tirado o gelo, viado. Mano, olha esse Agas. Mata ele, carada. Tomei um. Mata ele, mata ele, Gabriel. Mata, 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 mata. Boa, salva, 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 salva. Não! Morri, morri, morri. Ele também pegou de novo. Ele também pegou de novo. Atrás de tudo. Viado! Ah, mano! Cadê o Agas, mano? Cê em cá, velho. Eu não tô escutando o meu parceiro. Fala e paga, Gui. Fala e paga, Gui. Fala e paga, Gui. Da menininha. Matar o da água. Cadê? É, Leandro. Já tá em cima. Capinha, capinha qualquer. Fala nesse cara aí, compadre. Fala nesse cara, viado. Capinha qualquer de novo. Fala na água. Fala na água. Fala na água. Fala na água. Derrubei, derrubei, morri. Uuuuh! Qual é que você quer? First flight. Fala vazio. Nu. Visão, meu irmão. Secaparou tudo. Guarda a chuva, viado. Olha aí. Dois. Baixa o Vavajajajada, Adelson. Não, papo. Tá bugado, Blunk. Tá bugado, Blunk. Não quer baixar, papo. Opa! Opa! Simão! Eu vou fazer ela. Ah, mano. Você ajudaria. Vou te errar. Se não consegue. Tô covarde. Caralho, mano. Agora vale você. Caralho, mano. Todo mundo de todos lados. Acabou perdido, mano. Não, não tem os problemas. Porque a maioria dos vovallos aqui, quando você quer atirar. Não, não vai. A chave, eu fiz. Pra x2 e é o quê? Na minha tela. Agora eu não posso, né? Não vai de o quê, rapa? Eu vou fazer agora não. Que vovall guio agora! Caralho, que loja velha que veio no meu vavá, viado. De laga chado. Amigo viado, qual que é o problema desses caras ficar parado esperando até em x1 viado. É por isso que ele não é com o famoso, viado. Ai, por isso que ele não é com o famoso, viado. Ficou de viado. Você acha que o cara vai falar, caramba, você é bom, você fica parado esperando pra matar o cara. Lógico que não, viado. Vira a gente, mano. Ah, mano, esse cara segurou o dedo. Ele dá um tiro pra ele. Porque choram. Ele, boa, boa, tiro. Não, tu deixa, tio. Boa, foi marmo. Meu iPhone é branco, meu... Biii... Meu cu deus. Joga esse mostrando esse pedido lá na minha laje e a... Não, 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 não ganha em bol... Não, não, não ganha em bol... Não, não, não ganha em bol... Gosta, resolvi aqui. Gosta, resolvi aqui. É, já vai ter rir. Mãozão, tô na crocância aqui, papi. Fire aqui comigo, T-Nine. Dei ter respeito nele, T-Nine. Mais um. Pfff! Perdi tudo o botequinho dele. O que ele faz? Ué... Agora eu não tenho aqui, mano. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Tá comigo, tá comigo aqui, papi. Gelo de palhaço aqui, ó. Pega, suco. Pega, 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 compadre. Pudeu, mano, por gentileza, mano. Que isso, galera? Fica roubado. Só se xixi. É. Que isso. Meu Deus, mano. Ele me roubou, teu cara. Mata ele, mata ele, viado. Dá um tiro, viado. Um tiro de off se matar ele. Que, vida? Desculpa, vai resolver essa daqui, viu? Boa, boa, boa. Agora eu matei ele. Vai pulando a mira aí, o fracassado. Primeiro sangue. Ah, que isso tu? Rússia papel. Ih, já tá morto. Serra, meteu rússia papel. Double kill. Pega botando, pega botando. Fala, Gabriel. Tá achando que ele é quem, parceiro? Os dois aqui, papi. Os dois aqui. Agas de boteco. Ai, me bugou. Ah não, viado. Caralho, viado. Não tira um agas dos viados. Ele é boteco, ele é boteco. Um, dois, três. Caralho. Caralho, tem uma base impressão minha e impressão minha ainda. Que isso, o tanto de gelo é esse, meu Deus? Não quer sair o gelo, viado. Mais o meu gelo. Não quer sair o gelo, viado. Que isso, viado. Poxa, é o cara meio aí parado. Só peito, viado. Tocou muita fatal de... Olha aí, Alphrey. Só rosto de gelo. Tocou muito.